Paragominas faz parte ainda dessa situação do nosso inverno amazônico. Nós temos aí vários municípios que desde o início do inverno amazônico estão tendo dificuldades e essa noite que passou nós tivemos dificuldade lá em Paragominas com evento adverso de chuvas muito forte e aí houve transbordamento e alagamento na cidade. É uma situação que desde o primeiro momento o grupamento bombeiro militar que é sediado lá atuou e a partir do momento que o evento tomou um volume maior e aí já caracteriza o desastre, então é a defesa civil que entra para fazer o gerenciamento. Estamos desde o primeiro momento aglutinando todos os órgãos em sistema de defesa civil, a resposta primária é do município, entretanto município e estado já estavam desde o primeiro momento fazendo esse atendimento. Continuamos, hoje mesmo mandamos técnicos para o local, foi um avião do estado com os técnicos, o helicóptero também já estava para o local para poder dar apoio e esse é o primeiro momento ainda que nós estamos levantando as informações. São informações ainda incipientes, momento de resposta, mas ao mesmo tempo momento de levantamento para que a gente possa consolidar quais serão mais precisamente os atendimentos feitos a essa população. Abrigos já estão montados, as famílias desabrigadas já estão sendo atendidas, mas no decorrer do dia nós já vamos ter informações maiores e melhores para a gente consolidar qual a atuação que nós vamos fazer em defesa civil.